Você diz que não precisa viver Querido demais por você Você diz que não precisa A cada vez em quando Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não queira, não precisa Tem que ser assim Seu meu coração Não queira, não precisa Eu já sonhei em sua vida Agora eu vivo um sonho Mas liberou sonhar Com você Tanto velho assim A um dia não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Tem que ser assim Você de coração Não queira, não precisa Tem que ser assim Seu meu coração Não queira, não precisa Eu já sonhei em sua vida Acorde um sonho Mas viver Mas viver ou sonhar Com você Tanto velho Não queira, não precisa Não queira, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não queira, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Você de coração Não queira, não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Você de coração Não queira, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Você de coração Não queira, não precisa Ah, ah, ah